Minha vó usa WhatsApp sim, porque tipo, acontece que ela cai bastante e ela tem uns problemas assim. E aí os vizinhos reclamaram que ela não tem como falar, achar quem é quem no WhatsApp. E aí como agora tem um grupo, outra dia ela caiu, o vizinho mandou mensagem. Só que ele não mandou mensagem tipo, nossa, sua avó recebeu. Não, ela mandou uma coisa pra mim assim, caiu. Aí eu perguntei, vó, o que que caiu? Aí tipo, ninguém mandou nada, daí do nada ele falou, ah, sua avó caiu. Eu falei, pô, você só falou, caiu, véi. Achei que tinha caído a televisão, sei lá. Vou cuidar do que o Garrosh aí, a nova aqui, ó. Tá, esse mapa vai ser um pouco difícil, esse mapa a gente vai fazer... O botão te anda. Merda. Eu saio. Não, não saio não, tá no cooldown o rolê dele, agora a gente treta. Tá. Quando você for stunar, você avisa, não importa se vai acertar ou não. Porque daí eu podia ter soltado o Blizzard e eu podia ter morrido ali. E o Moílo podia ter feito nada, porque ele tá olhando só. A nova tá por aqui, ó. Eu tô esperando, véi. Vamos ver se ela tá aqui. Deixa eu limpar isso aqui. Galera, tá Ming e Tirande aqui em cima, tá dando... Eu estunei. Não, só não... Não é estunei, é vou estunar. Estunei, velho. Ó, fala assim, ó. Vou estunar, pá. Ele falou, estunei! Aí não, né? Ó, tem o Blizzard. Vai, 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 vai. Isso. Ah, não, não. É o Garrosh. Ah, não consigo. Calma, tá. Não é, tipo... Você precisa ser um pouco mais... É tipo, vou estunar... O Lúcio, daí... Pô, Garrosh. Mesmo que a pessoa saia um pouquinho de posicionamento, vai falando o nome dela, entendeu? Ele tá no voo estunei, né? É, voo estunei. Calma, que eu tô indo aí. É, mata esse Garrosh, qualquer coisa. O Nevo tá andando com 30% de HP, véi. Não sei o que vocês estão com medo de matar o Garrosh, mas agora não faz nada. Não, não, Lúcio. Vai. Eu também. Eu tô seguindo, Nevo. Vai, ó. Foda aqui, só. O Lúcio, Lúcio. Isso, Diogo. Tá, você tá sem Energy. Você pega Energy aí. O Micro fica no ponto. O Garrosh morre com dois... Dois tapas, assim. Ó, a nova tá aqui. É que aqui vai ser tenso, porque tem o Garrosh, mas eu quero invadir os mercenários dele. Vira pra cá, Micro, vira, filho. Fica aqui. Ah, não. Ele veio aqui. Certo, 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 certo. Mandar o agaçou o frão dela. Pega o da frente, aqui. Pega o... Pega o Garrosh aí, vai. Agora é um portão. Vai que ele já usou o rolê dele, vai. Isso, pega o menino aí, vai. Cuidado que ele vai jogar pra dentro já, já. Peguei o globo deles aqui. Só um minuto. Fica no ponto. Mano, o Garrosh com o Lúcio. O Lúcio não cura nada no começo do jogo. Pode matar o Joe, velho. Vem aqui. Leva a torre. Que os negros tão levando ali. E quando a gente matar ele mais uma vez, a gente vai... Sai, mano. A gente vai levar esse mercenário deles. Que é o que provavelmente o cara tá fazendo lá em cima. Ah, não, eles não tão, eles só tão. Ó. O Lúcio aqui. Mano, ó o Lúcio aqui. Galera, eles tão batilha aqui, velho. Aqui. Aqui também. Não, eles tão, na verdade, eles tão mais atrasados. Vamos levar os mercenários deles aqui. O micro fica aqui pra ver se eles tão... Fica aqui. Cadê o mulilo? Ó o ponto ali, ó. Ó o ponto. O micro fica aqui, ó. Mulilo, você pode bater, tá? A hora que você quiser. Fica à vontade. A nova tá no ponto já. Aí, agora chegou atirando. Sai, 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 sai. Tá. Morreu o tio. Pegou o ponto. Fica no ponto. Fica no ponto. Atirando. Eu não tenho cuidado pra nada. Deixa lá. Deixa lá. Fica no ponto aí, que eu vou limpar aqui. Eu vou pegar isso aqui de novo. O Garrosh. Não. Ah, mano. Tá, deixa eu limpar aqui. Espera que eu não quero que isso aqui desistar aqui. Deixa a estacadinha ali. Isso. Agora só tem a limingue no top, tá? O máximo que vai prestear é o manobra. Porque a tirante tá aqui. Beleza. Mas a galera não é disso aqui? Olha lá. É. Você morreu? Disse que não morreu. Não morri. Não, então tá ótimo. E a limingue quase morreu. E a nova também quase morreu. Tá. Vamos pro Haki. Ó. O Garrosh aqui. Estunei. 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 Tá vendo, mano? Não é pra não matar tanque. Você tem que matar tanque e vai pra frente assim. Tá, vamos correr esse forte agora. Nossa, atirando, atirando. Tá, agora eu vou ter que voltar a core, velho. Não vai ter jeito. Você não consegue nem pegar o XP aí? Não, tudo bem. Eles nem começaram. Não, tudo bem. Pode, pode, pode. Cuidado que vai acabar os creep aqui. Pega esse globo aqui muito louco. Isso. Faltam dois creeps. Um creep e volta. Pega esse. Cuidado no ponto ali, ó. Pra a nova não pegar. Perdi uma wave. Ah, não. Não perdi uma wave. Não. Aqui, aqui, aqui. Ok, sucesso. Tá, vamos pra cá. Nova aqui, ó. Isso, tá. Vem aí. Eu não consigo chegar aí. Olha o Garrosh aqui, ó. O Garrosh é o Lúcio. Não, Isabela. Era pra trazer ele pra trás. Ó, o Lúcio tá aqui. Qualquer um desses aí, véi. Só fala quem você vai. O Garrosh aqui, ó. Vai morrer. Vai. Tudo bem? Volta. Deixa o Murilo. Olha o Lúcio aqui, ó. Dentro da nossa base aqui. Não. Deixa a Isa recuperar o HP. Murilo, você tem um pocinho ali? Tenho. Então pega o pocinho ali. E aí vem pra cá, ó. Ó, o Lúcio vai aparecer aqui já, já. Vem por cima que o Garrosh tá... Tá, eu tô conseguindo avançar um pouco a Wave. Vai que eu consigo pegar o ponto. Ó. Ó, o Garrosh aqui, ó. Ó o Garrosh aqui. O Garrosh. Isso. Vamos pegar... Ó, o Forte agora. Cuidado no top que eles estão indo aí. Vai, agora a gente vai causar. Qualquer um desses negros. Vem, vem, vem. Atirando, atirando. Vou atirando. Isso, garoto. Cuidado no top. Sai do top. O top do Joe vai aí. É, acho que a nova vai estar subindo. Tem como estender esse cara? Perfeito. Vamos pegar os marchandes deles. Tá, o Microgros vai ficar aqui. Fica de olho só no ponto pra Nova não pegar. Agora a gente só não quer que a nega pegue o ponto. O Garrosh voltou. A nova aí. Fica no ponto, fica no ponto, fica no ponto. Pega o Garrosh aí, vai. Stunei, stunei. Ok. Dá pra pegar a nova aí. Pode pegar a nova. A inimiga traz aqui, ó. A inimiga. Não vai dar não, velho. Não, a inimiga tá ali. Pegou o top ali. E agora... Tá, você vai ter que defender os bagulhinhos. Vai demorar, mas você vai defender, tá? Fica com... Vai e confere. A gente vai tentar levar o keep aqui. Mássico, pegamos. Zergs, stunei. Isso. Não, Isabela. Essa é a sua granada. Atrás, atrás. Vai que eu peguei ela, vai. É pra ficar aqui tentando defender? Isso. Você fica defendendo, a gente vai levar o keep. Vem. Beleza. Espera o Zergs e usa o Zergs. Eles não tem o Wave Clear, tá? Eles não tem. Eu vou... Talvez eu pule na inimiga, ó. Isso. Quase. Vai ser, mano. O que? Boa o que? Ela morreu. Atirante. Eu meio que também não... Tudo bem, lutou. Leva o keep, leva o keep. Aqui. E vamos tentar levar o core. Atirante aqui. Galera, vai levar aqui também, cara. Tá no core? Caraca, sério que eles estão no core? Ai, gente. Fica aí. Olha o globo aqui. Acabou. Caraca, GG. O outro tá reclamando. Tá mó sofrendo ali. Tá acabando o jogo, velho. Ah, não. Levaram o forte.